Meninas, tudo bem com vocês? Então, meninas, a pedido de uma inscrita aqui do canal, ela me pediu para que eu pudesse graduar a modelagem da calcinha, certo? Então, aqui está a graduação PMGGG dessa calcinha, que o modelinho dela é essa calcinha simples, né? E é uma calcinha bem confortável, tá bom? Então, vamos lá, para o passo a passo de como graduar. Então, vou pegar aqui meu molde base, vou deixar esse que já está graduadinho, e vou pegar aqui minha modelagem base da calcinha. Aqui eu tenho meu papel, então eu vou dobrar, né? Porque eu gosto da modelagem, que ela saia inteira, dessa forma, né? Como eu já venho dizendo aqui já em outros vídeos aqui do canal. Então, eu vou só copiar, deixar aqui um pouquinho mais de espaço, para graduar. Então, eu vou só copiar o molde base, né? Vou aqui, pego e vou... Copiando o molde base. Pronto. Aqui é as costas, né? Costas. Então, eu vou fazer o quê? Na graduação, eu não vou mexer aqui até o G, eu não vou mexer aqui no fundilho da calcinha. Então, a calcinha aqui tem que ter de 3,5 a 4 centímetros de fundilho, certo? Então, esse fundinho aqui até o G, eu não preciso acrescentar em nada. O quê que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, 2 centímetros, né? E vou sempre estar graduando daqui, e não do fundilho, tá bom? Então, eu vou estar aumentando, nessa modelagem, meio centímetro. Esse meio centímetro, eu vou colocando em toda a volta do molde, né? Então, eu vou riscando aqui, meio centímetro, meio centímetro. E vou descendo aqui, meio centímetro. Isso eu vou... O tamanho dessa calcinha, no molde base, está o tamanho P. E eu tô colocando aqui, pra que ela fique o tamanho M. Então, aqui, pra que não pegue tanto aqui, pra não acrescentar e não ficar fazendo papo aqui. Então, eu vou já descendo ele aqui, assim, ó. Descendo aqui, pra emendar esse risquinho aqui, tá certo, gente? Então, aqui, como é em mão livre, então, eu pego e vou emendando os pontilhados que eu fiz. Já aqui, que é reto, eu vou passar, traçar com a minha régua. Então, eu traço dessa forma. Aqui, né? Aqui na dobra, não podemos mexer, porque aqui já vai fazer a alteração de outra forma no molde. Então, não precisa alterar aqui, porque aqui é o eixo, a base do molde. Aí, então, eu aumentei para o M, né? Agora, eu quero aumentar pra anjei. Então, eu vou lá, aumento novamente meio centímetro, faço todo o processo que eu fiz no primeiro do M, né? Faço todo o processo. Novamente. Aí, gente, depois, não tem erro. Você faz várias vezes, vários tamanhos, usando a mesma modelagem. Então, não tenha medo. Arrisque, vá fazendo, teste. Essa modelagem aqui, essa graduação aqui, eu já testei ela toda. Entendeu? Todos os tamanhos, eu já testei. Então, tá toda certinha, toda corretinha. Pronto. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ligar esses pontinhos. Ligo os pontinhos. E vou ser terminando aqui em zero. E aqui, eu vou ligar os pontinhos da lateral. E aqui, os pontinhos de cima. Lembrando, gente, que essa é uma calcinha base, comum, normal. Entendeu? Então, ela não vai precisar deixar cair. Não vai deixar nada. Porque ela já tá toda prontinha. Já tá toda boa. Como vocês viram aqui, eu fiz ela aqui. E ela tá toda completinha. Coloquei aqui esse coisinho. Esse elásticozinho de cois. E ela ficou maravilhosa. Super confortável. Eu já até fiz uma dessa pra mim. Tá bom? Então, vamos lá. Fizemos o P, o M e o G. E aqui, podemos estar acrescentando mais meio centímetro em toda a volta do molde. Pra fazer o GG. Então, aqui, é as costas da calcinha. E o tamanho que eu estou fazendo agora é o tamanho GG. Fazendo todo o processo. Todo esse processo. Já fiz o P, o M e o G. E vamos acrescentar aqui o GG. Já no GG, como aqui tá com 3,5. Iremos aumentar aqui mais meio centímetro. Pra ficar com 4 centímetros. Para o tamanho GG. Então, eu vou poder vir com meus traçados. Com traçado até aqui nessa base. De meio centímetro. Porque o tamanho GG tem que ir emarguecendo aqui um pouco. Fica mais confortável. Tá certo? Então, vamos traçar. Traçar. A linha. E vamos acrescentar novamente todo o traçado. Passar a linha. Abraçar. Ih, gente. Eu fiz um pouquinho a torta. Todo o traçado. Certo? Então, aqui está. Aqui está. Aqui está a graduação da nossa calcinha. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Dê um likezinho. Comenta. Compartilha. Tá bom? Dá aquela focinha no nosso canal. Tá certo? Deus abençoe a todos. Obrigada por estar aqui me acompanhando no meu canal. Sou muito grata a todos vocês. E tchauzinho. E nos veremos em outros vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.